Música Traga bandeira de luta, deixa a bandeira passar Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar Traga bandeira de luta, deixa a bandeira passar Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar A pena de morte da humanidade A gente está vendo morte em todo sentido, né? Essa mineradora está decretada a pena de morte Pelas mineradoras, quer acabar com o mundo e com a humanidade Infelizmente vai acabar com nossos olhos, acabar com o senhor, com a senhora Com todos nós, é decretada a pena de morte Pelas mineradoras Eu sou Maria Emília, sou do Instituto DH Estou integrando agora o Movimento Nacional de Direitos Humanos E passei aqui rapidamente Que eu estou com outro compromisso Final de ano parece que a gente quer fazer tudo que não fez o ano inteiro Em dezembro, né? E quando é transição, tudo que não se fez nos quatro anos, em um mês também Então a gente está nessa agenda assim atribulada Mas também eu coordeno o programa de proteção a defessores de direitos humanos Que o Freijo Vander faz parte E o Ramiro que estava ali atrás aqui já participou do programa junto com a gente E a casa que a gente encontra vários pares Na verdade eu fiquei muito instigada na fala Por conta da questão do povo negro Que chamou muita atenção desse governo golpista aí, fascista e da morte O que eles atingiram por primeiro e de cheio Com a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial e o Ministério do Trabalho Porque aí o povo negro está todo incluído aí E novamente a gente volta à época anterior A 1888 ou 1500, 1600 Pode-se lá dizer o quê? Mas eu trago também nesse tempo Que nós precisamos trabalhar E o Freijo Vander sabe bem disso A gente trabalha isso Uma espiritualidade, uma mística que nos sustenta Nós estamos num tempo que é dia de vento É tempo de espera É tempo de reforçar para a luta E nós não estamos mortos Nós estamos vivos Muito vivos E com resistência E com uma maioria que não apoiou esse governo que está aí Eu estou vindo de Brasília E no programa de defensores Há uma dificuldade muito grande Nós não sabemos onde esse programa vai ser colocado Eles não acabaram com o programa Provavelmente vai para o Ministério da Justiça Com o Moro Que benefício pode vir daí Para povos tradicionais Para atingidos por grandes empreendimentos Para quilombolas, para indígenas Nós estamos todos assim meio que em suspense O que será disso? Mas ao mesmo tempo tinha um grupo lá Que era do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco E eu falo aqui em nome deles Não estamos mortos E continuaremos a resistir E vamos lutar Temos dificuldades? Sim Nesses dias tinham feito toda uma emboscada Para matarem o Marcelo Freixo Que é até deputado do Rio Ele já estava um esquema todo armado Como o da Marielle Para que ele fosse assassinado no sábado Felizmente alguém do grupo resolveu abrir a boca E socorreu a tempo Mas ao mesmo tempo Nós temos uma professora Que é da ONB E é da luta pelas mulheres E que luta contra essa lei Que criminaliza a mulher pelo aborto Ela pode ser estuprada Mas ela tem que ter um filho Se ela faz aborto A pena para ela é de 15 anos E ainda convivendo com o agressor Com o estuprador Então é só para trazer um modelo Do que está sendo proposto Queremos passar por cima de uma lei Que já existe no Código Penal Desde que rasgaram a Constituição Para mim Não tem mais respeito A lei é deles Para eles O que eles entendem Então assim Só um pouco para trazer Não é novidade para ninguém O que está acontecendo por aí Sabemos que o que virá para nós também Não será de pequena monta Mas nós estamos aí Para lutar contra Step 3 Para lutar contra Coman Contra tudo o que for Contra o que a gente propõe Para lutar contra mineradoras Contra MIB Contra Angulo Contra Samarco E estamos reforçando essa luta Enquanto Programa de Proteção A Defensão de Direitos Humanos Enquanto Movimento Nacional de Direitos Humanos Que traz o eslogan bem forte Vidas ameaçadas Vidas a proteger E cada um de nós Que não vai soltar a mão Vamos estar trabalhando na proteção Uns dos outros E conte conosco No Programa de Proteção No Instituto DH E no Movimento Nacional de Direitos Humanos Obrigada Muito obrigada, Emílio A gente tem o Rio Bando É 9 de fevereiro de 2008 Em Belo Horizonte Na notícia Estava esperando o link lá Do pessoal de Manaus O projeto de uma cartografia Para avisar que a gente tem Inclusive poucos boletins Mas ele já está na internet Disponível para acesso Livre para download No link Http Nova cartografia social Tudojunto .com.br Barra download Barra 11 Que é o número desse boletim Atingidos pelo projeto Minas Rio Comunidade dos Anjos da Barragem de Regentes Então Guardar na internet Para todo mundo Para que você está Eu sou teca Eu moro lá em Caeté Embaixo da Serra da Piedade Mas eu não estou lá Quase há muito tempo E por causa também De um lugar especial Eu entrei nessa história Contra a mineração Estou nisso há 17 anos Mesmo que eu não esteja Embaixo de uma barragem Ou colocada fora do meu lugar Com toda essa dor Que é o que é vivido Por todos Eu não conheço ninguém Que viva do lado de uma mineradora Que possa dizer que não é Violentado diariamente O fato de ficar silenciado Ou o fato de depender da mineração Por motivos outros Não significa que eu não é violentado Então eu me sinto Nesse lugar mesmo Não estando lá Então é a minha trajetória De ambientalista É contra essa coisa Desde 2001 E é muito dolorido para mim Cada vez que eu vejo Que a coisa não para Nós tivemos um grave retrocesso Em Minas Gerais Jamais visto O que está vindo aí Para os territórios É aterrador Se nós não encontrarmos Uma saída E nós vamos encontrar Então por exemplo Todas as mudanças que houve Igual um dominó Desde o PL 2946 E que se concretizaram Em muitas normas violentas Elas são realmente aterradoras Então como é que a Androamérica Que sempre foi classe 6 Que é o empreendimento De maior impacto E todo mundo vê Que é de maior impacto E sabe Como é que hoje É classe 4 O milagre Houve uma varinha mágica Que fez que mineração Não impacta mais Semana passada Foi licenciado A ampliação de Corvo do Feijão E Jangada Que é um empreendimento Minerário Não tão grande Quanto a Androamérica Mas já grande Lá em Brumadinho De uma vez só Saíram de lá Com licença prévia Licença de instalação E licença de operação Numa canetada só Como classe 4 Com um monte de questões Graves no processo Isso está sendo feito Igual máquina de licenciar Eu sou conselheira Da Câmara de Atividades Minerárias Representando a única cadeira De ONG Precisamente A nossa proposta foi A gente sabe Que aquilo lá Tudo que passa Tudo que entra É para passar É para licenciar Existe uma ordem De cima para baixo Não importa Que chegue lá Como eu falo assim Não importa Que chegue lá Jesus Cristo E diga assim O pessoal Se licenciar essa mina Vai acontecer isso Não Todos votam a favor Então A realidade É muito pior Do que nós já tivemos E foi com esse governo Eu torço Que haja Caminhos Eu acho Que a saída Vai ser nossa Da sociedade Eu acho que Com isso aí Acontecendo Em muitos lugares Infelizmente Como acontece Nesses lugares Que vocês estão lá Quem sabe Um dia Essa população De Minas Acorda mesmo E vai para a rua Para acabar Com esse modelo Colonial Predatório Violento É muito aterrador Assassino do futuro Assassino do presente E do futuro E é definitivo Não é a mesma coisa Que qualquer outro empreendimento A mineração Impacta de todas as formas Todas Social Ambiental Econômica Educacional Valores Identidade A mineração Eu tenho com a certeza Que é a atividade econômica Mais violenta Em termos de impactos E isso está sendo tratado É a apucação Igual falou Godinas É violentação É estupro A gente tem que começar A se apoderar De palavras fortes Para contrapor O que o setor econômico Põe naquelas Propagandas enganosas Olha aí a Vale Redescobridores Eu conheço mais a Vale Porque a gente está lutando Para salvar a Céria do Gandarela A propaganda deles Somos redescobridores Redescobridores de que? De novas violações Igual a Anglo-América Um monte de propagandas Que a gente percebe Então Nós temos que nos dar o direito Assim De buscar formas alternativas É muito dolorido É muito cansativo Mas se há uma coisa Que a gente não pode fazer É desistir Sabe? Eu acho assim Mesmo que a gente Fá vendo perdas E a gente não pode desistir Sabe por quê? Porque é nosso direito Nós não podemos parar Então se tiver algum momento Que um precisa Dar um descanso Que não dá conta Que o outro está mais dolorido Que o outro tem que ficar recolhido Quem está com condição Tem que continuar Tem que continuar E tem que chamar outros E nós não podemos desistir E nós não podemos desistir Por quê? É uma coisa assim Minas Gerais Tem tanto minério E isso é o nosso fim O sentido A gente não conseguiu A gente não conseguiu encontrar um caminho Então nós temos que buscar Então nós temos que buscar Gente desculpa a minha emoção Mas eu acho que o único lugar Que nos vai tirar disso É o coração É a alma É a dor É o sonho É o ideal É imaginar que vale a pena Essa luta Para quem sabe As futuras gerações Estarem libertas disso Eu acho que é desse lugar Da emoção E da alma Que a gente vai encontrar um caminho E eu acho que a gente vai conseguir Independente de não ser o aqui e agora Mas tem que ser o aqui e agora O tempo inteiro Pensando no futuro Assim Eu estou junto Eu sou muito solidária Eu sempre que estou nessas coisas Eu estou conectada Com todos aqueles que estão Sofrendo na pele E eu me sinto parte disso E é isso que me motiva Lutar tanto contra a mineração Ao longo desses anos todos Contem comigo É isso que eu queria contribuir Parabéns a vocês Obrigado Essa Esse treino aqui 3.000 Vão Vão Deixe fluir a esperança Porque na lembrança Vamos desgatar Guarda também na memória A nossa história vai continuar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bomba Vamos se unir para mudar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bomba Vamos se unir para mudar Bate com a bandeira Bate com a bandeira Bate com a bandeira Bate com a bandeira A mudança chegou É na roça Na cidade Na sociedade Sou trabalhador Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bomba Vamos se unir para mudar